E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove e no vídeo de hoje vamos explorar o Uberset Elemental de Ar, beleza? O mundo elemental aqui, vamos lá, lembrando que eu esqueci de falar no último vídeo, mas é só um complemento que você precisa de 2.500 de PR pra poder entrar aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês, ó, nesse mundo você vai achar como se fosse um pedacinho do céu, que é essa parte mais roxa que não tem símbolo nenhum por enquanto, né, acho que provavelmente mais pra frente vocês vão colocar, vai achar Medieval e Cursed Valley, beleza? Então vamos lá, e é cheio de buraco, é como se fosse o céu, como se fosse grandes ilhas espalhadas por aí, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, nada demais, deixa eu ver aqui na frente Nada, os carinhas já fizeram as dungeons, então vamos lá pra cima, eu vou já mostrando todos os biomas aqui pra vocês, beleza? Pode ver, ó, tá cheio de cratera, tá vendo, ó, então toma cuidado se você tiver um ping meio safado que nem eu que começa a subir do nada e você toma o DC, né, no vídeo anterior, vocês viram já tomar um DC no final do vídeo, ainda bem que foi no final do vídeo Então tem que ficar meio esperto aí, senão vocês vão cair no buraco toda hora Ó, aqui já começa o mundo do céu, vou passar rapidinho nele aqui, ó Aí aqui tem Dungeon do Céu que você pega Radiante Shard, tem os Titãs, tá ligado? Mas é bem nude, sinceramente, tá ligado? Por enquanto, né, não sei se vocês vão acrescentar alguma coisa mais pra frente Se acrescentarem eu comento com vocês, ó, tá vendo, ó, tem uma Dungeon do Céu aqui, ó Aí você vai, André, você consegue pegar as caixinhas do ar aqui, né, o alimentar do ar? Não, você só vai pegar a Radiante, pelo menos eu fiz uma aqui e não pega, beleza? Vamos passar reto aqui, pera aí, né, vamos pegar um impulsinho aqui Opa, o Moisés não consegue, sobe Aí, garoto, bateu a cabeça, olha o chifre O tiozinho deu joy em mim e vai cair lá embaixo, olha Vai morrer, quem mandou dar joy? Vamos sair daqui, então, e vamos, aqui ó, um pedacinho do mundo do Cursed aqui, ó O outro era o Cursed da praia, né, tudo cheio de areia E esse aqui é um flutuante Vamos ver se tem uma Dungeon aqui pra gente fazer Tem uma não, tem uma de três estrelas bonitona aqui, ó Nessa Dungeon aqui é interessante Então vamos pra lá Vamos fazer, e nesse bioma você vai catar essa caixinha aqui, ó Relíquia, War, Gembox, beleza? Lembrando que é o Berset E nessa caixa o item mais básico que você vai catar Vai ser Relíquia, depois Resplandecente e Shadow, ok? O drop mais raro é Shadow Então vamos lá Vamos vir aqui André, compensa equipar uma gema qualquer só pra eu entrar no mundo E depois eu troco uma outra gema mais forte e coloco? Compensa, cara, foi assim que eu fui avançando no jogo No começo eu aceito qualquer coisa E lembrando que você gasta fluxo pra equipar E gasta fluxo pra tirar a gema do seu personagem Então, só que essas... É... Se não for Shadow, custa baratinho Então fica tranquilo Deixa eu tirar e colocar Agora de Shadow pra cima eu percebi que gasta um fluxo considerável aí Vamos lá Um já foi Vamos subir Ei, bate a cabeça aqui, ô já, mano Aê, morra Vamos lá Matar os bichinhos aqui Só de boa, sem complicação Tomo um suquinho aqui pra dar mais dano no bichinho Agora a gente tá mais rápido Por causa do efeito da minha gema estelar lá Que eu mostrei no vídeo passado pra vocês Já era Cadê o bichinho aqui? Bauzinho Sai daqui, ô Bicho maldito fica girando Nossa, onde caiu? É... Um truque pra vocês, galera Que eu falei no truque parentesci antes Só você segurar E Que você pega o item Você não precisa pegar É um por um Vejo que bastante novato aí no jogo Fica apanhando pra pegar os itens Segura E Perto do item Que você já puxa todos os itens pra você Então uma dica que eu tô Fazendo pra vocês aqui, né Fiz no primeiro É... Vídeo da série Trove para iniciantes Aconselho quem começou a jogar agora O Mop Dá uma olhada lá Que tem bastante coisa pra vocês entenderem O básico do trove, beleza? Depois eu vou ensinar como fazer Ensinar tudo sobre Gema, né Não falta muita coisa pra me entender não Mais alguns detalhes Então o vídeo Eu acho que não vai demorar pra sair de gema Se não sair essa semana Sai na próxima É... Como fazer item estelar, né Que agora tem uma nobre categoria Ai, bicho, maldito E quando eu pegar as gemas dos personagens É... Tem uma gema específica, galera Que dá uma habilidade É... Mais forte pro personagem Digamos que é uma habilidade extra, tá ligado? Tipo... O... O Rage fica soltando galinha Que nem louco, tá ligado? É... O que mais? O Shadowhunter fica atirando Parece uma metralhadora E assim vai Quando eu pegar a chave Eu faço, tipo... É... Um tutorial da classe O que vira você? O panela Tipo, os atributos O que que... Aliado É... Porque eu tenho que pegar Assim que eu pegar de cada personagem Eu vou ele pro 30 E faço o vídeo pra vocês E assim que eu vou pegando o outro Eu vou fazendo mais vídeo E assim vai, beleza? E caramba Tô tomando uma surra aqui, ó Ah, agora que eu... Ó, ó o ping Ó o ping trolando Eu tava aqui Eu fui pra lá atrás É... É o dia inteiro assim Isso que eu tô jogando de madrugada São 3 horas da manhã Você não tem... Vocês tem que ver de tarde, filho O sofrimento Que é dois passos no DC Dois passos... É... Ping de 10k É, rapaz Não é fácil não André Por que você não coloca Uma internet melhor? Se fosse por mim, cara Eu tinha colocado Uma fibra ótica Mas, infelizmente Aqui na minha região Não tem É uns escassos malditos Se eu falar pra vocês Que tem uma internet boa De 30GB A um poste da minha casa Vocês não vão acreditar, né? Mas, infelizmente, tem E esse cara não quer puxar Um fiozinho Eu tô quase subindo lá E derrubando aquele poste De raiva, velho Pelo amor de Deus, cara Um poste, cara Não custa eles puxar um fiozinho, velho Pô, o tio fica sofrendo Não dá nem pra fazer live Sortear coisas pra vocês aqui É, sofrimento Fazer o que, né? Brasileiro Só se ferra Só toma no brilho Vamos matar o bichinho aqui E ainda quero colocar Limite de internet Colocar de limite de internet Pra mim Vai ferrar Vai virar internet de escada De novo Vamos matar o bichinho Sai Sempre foca nesse maldito Que dá um dano Maldito de veneno Isso aqui no Uber 8 É um chato Imagina no Uber 9 Sai daqui Já era Deixa eu ver quantas anjos a gente fez Eu já até perdi a noção Fiquei conversando com vocês aqui Fizemos três só Vamos subir aqui Pro Cursed A gente vai fazer mais um Cursed Fazer esse aqui Tá no 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 caminho Uma coisa que é boa Desse bioma, né? Do O elemental de ar Tá vendo isso daqui, né? Eita, caiu um Eu tô botando filho Tá ligado? Já faz uns Doitinhozinho Que cai de nada Esse briminho Colocando o ovo É um peido Para um carinha Aqui, ó Você joga uma bomba Olha só Aí você já entra na dungeon Uma dica que eu dou pra vocês Tem tempo que mudou a música Então Esse bioma Pra você cortar caminho É maravilhoso Que que é isso, velho? Olha esse teleporte Ó Vou ensinar pra vocês de novo Só você Sempre mirar no finalzinho Da dungeon Não são todas Mas a maioria funciona Você vem aqui, ó Estoura E já era, ó Já entrei ali Você não precisa fazer Todo o caminho Apesar que essa dungeon aqui É pequenininha Mas serve pra aquelas dungeon Que você tem que fazer Descer puta escada Que é complicado Aqui um negocinho de água Aqui, nada demais Água caindo pro além Voltamos pro Cursed Então eu dou uma dica Você vê essas dungeon penduradas Ó Que nem aquela ali, ó Tá vendo aquela ali pendurada? Você vem aqui, ó Seja malandro E de vez em quando Vai ter esses impulsos aqui Pra você poder voar mais alto Tá vendo? Você vem aqui, ó Vou jogar com o Bulbun Range Joga com o Bulbun Range Fica pulando O Bulbun Range estoura pouco Aí você vai entrando na dungeon Beleza? Só dando um exemplo Porque essa dungeon aqui Você Não adianta você fazer esse esquema Porque ela desce É mais no meio Então eu ia ter que gastar mais bomba ali Ia gastar tua Então você já vem aqui, ó Prontinho Ok? Só fazendo aquelas dungeon Que você tem acesso rápido E já era Essa aqui Não funciona Só dei o exemplo pra vocês Vamos matar o bichinho Já era Galinha É como se tivesse quatro Bulbun Range atacando Essas galinhas É um pouco forte Toma uma poçãozinha Pra atacar mais rápido ainda Imagina o Bulbun Range Só atacando galinha Galinha, galinha, galinha Essa é a habilidade Da gema especial do Bulbun Range Vamos lá Por isso que eu tô upando ele primeiro aqui Porque ele, Candy Quem mais que tá OP O arqueiro que eu vi Também tá OP pra caramba Se ele colocar a gema nele Então eu tô upando O meu tá no 28 Tem um pouquinho a mais Que a metade do nível 28 Se eu fechar ele Eu vou ver qual classe Que eu vou upar E assim por diante Tem uma dungeon ali Que ali no jeito Você destruir embaixo Que não tem nada É ali em cima O segredo Então vamos lá Fazer mais essa dungeon aqui Essa aqui tem poucos biomas Então ir do céu Ali se ele não Não pega caixinha por enquanto Não sei se eles vão Mexer nisso daí Até o vídeo Que eu tô gravando O dia que eu tô gravando aqui Não pega ele uma caixinha Então vamos lá Vamos matar os bichinhos Ó, ó o ping Ó o ping da criança Ó que maravilha Ó, ó Ó 4.600 na lata Do nada Eu vou ver ele baixar agora Ó Baixou e vai subir de novo É o dia inteiro assim Isso que eu tô jogando de madrugada Olha A porrada que eu levei Que foi grudar na parede Então imagina Isso que Tá boa a minha internet Agora tá boa A minha internet boa é assim Pra vocês terem noção Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Antes que eu tomo mais um desse Tem mais um vídeo pra gravar Falta do fogo agora Então galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Nos comentários Favoritos Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu vou tentar responder Mais rápido possível Ok Então eu vou ficando por aqui Ah Pra entrar no clube Entra no nosso grupo do facebook Ou manda um whisper pra mim Aqui no jogo Quando eu estiver jogando O meu nick é esse daqui Galera Sempre quando eu apertar C Repara que mostra o nick da pessoa É André André Eu vou deixar lá na descrição do vídeo Aí você Só copiar e colar Então Manda um pedido de amigo Coloca vocês no clube aqui E já era Beleza Lembrando que meu chat Meu lista de amigo Tá bugada De vez em quando Fica aparecendo uns amigos Deixa eu ver se aparece aqui Agora não Mas de vez em quando Buga Não tem o nome do cara Não mostra onde que o cara tá Fica só um pontinho Aqui na frente Fica bugado Às vezes o cara me manda Pedido de amigo Aceito e Cancela É meio tenso Tem que mandar um e-mail pra trás Pra eles dar uma arrumada nisso E não é só comigo que acontece não Com o Thomas também Sei lá Se é com Com gente que Que tem conta velha Sei lá Ou nós que do Baldo Jogos É sortudo pra caramba mesmo Enfim Vou ficando por aqui Falou Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza Isso ajuda demais No crescimento e divulgação do canal Siga a gente nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima E se você é novo por aqui E se você é novo por aqui